Salve salve rapaziada, bom dia botada, de boa noite aí de onde você estiver vendo Nos desejem sorte, mesmo que essa premiação já tenha passado Conseguimos aqui 10 vitórias na WL, tá rapaziada? E juntamente com isso a gente concluiu aqui algum marcos de FUT Champions De conseguir 50 vitórias, com isso temos um pacote de 100k Que é também conhecido como o pior pacote do jogo, na teoria não era pra ser Já que esse pacote traz ali pra gente boas oportunidades, né? Só que não é bem assim Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você tirou, se por acaso você deu sorte Tirou alguma coisa interessante, se imitou, se melhorou o seu time, tá? Então a gente tem aqui pra abrir o pacote de 100k Temos um 20-81, um 10-83, um jogador 87 Herói ou heroína e de seleção da semana que eu vou guardar Porque não tá fazendo muito sentido abrir nesse momento Até mesmo porque o jogador mais caro que a gente tem atualmente da seleção da semana Custa 20, 50 mil coins na verdade O time que eu utilizei aqui foi esse Com a chegada do DME da Putelas, que ainda não chegou no momento aqui A expectativa é de tirar aqui o nosso Maquilele Negociável, a gente tem aqui o Nedved, que foi bem na WL Apesar de ter 26 partidas e só 9 gols, foi muito bem Tô utilizando lá aqui o Liumberg também já por um tempo, tô gostando bem O King aqui também é comprado, tá rapaziada? E a gente tem o Arnold aqui de empréstimo Porque os meus laterais não estavam muito bons E o grande astro, que pra muitos, às vezes, fala Ah, não vale, não faz Mano, esse cara é muito bom Principalmente no powershot Então, tipo assim, a bola sobrou pra ele Ele pega no super chute É muito bom, inclusive eu acho que a galera deve finalizar Nerfar, na verdade, isso muito em breve Mas é um cara que tá, assim, muito bem Pelo que tem feito Depois que chegar a Putelas Eu vou tirar aqui o Maquilele E aí eu vou colocar a Putelas aqui de MC E deixar o Nedved Ou colocar a Putelas de Meio e trazer um MC Icon no cara do Maquilele Que é o cara que tem estragado o time aí atualmente E não está tão interessante, tá? Vamos abrir então Vamos começar já de cara Com Good Feelings No 87 mais Toma já Parece que não pode vir do evento Não tem como não Seu walkout, atacante é o Griezmann É isso mesmo Pela 98ª, 35ª vez Eu tirei o Griezmann Aí eu não sei vocês aí de casa Mas, assim, aqui pra mim, cara É um negócio, assim, parece que a gente tem que fazer uma mandinga De uma forma diferente Pra poder tirar alguma coisa do evento Cara, eu já abri, assim, pacotes e mais pacotes E nunca vem um cara do evento Nem os piores Pra você falar assim Hum... Tirei um negocinho ali legal Não acontece, tá, rapaziada? Simplesmente não acontece Esses dois eu não vou abrir Já falei pra vocês o motivo Vamos num 1083 mais negociável Aqui eu vou fazer a previsão 1,84 9,83 Tá feita a previsão Passou o olho dentro do dragão ali É walkout, beleza Ponta direita Ponta direita Por um instante Aí é duplo Por um instante E aí me deixou sonhar É Mia Dema junto com Arnold Beleza Ela falou Você tava usando o Arnold especial Legal Vou te mandar agora o Arnold Bala, ouro Você vai usar ele Ele joga a bola Que é um absurdo Aí é ruim Mas eu não posso reclamar, não Foi melhor do que eu esperava Porque eu esperava pior, né Então aqui já foi beleza Já ajuda ali Fazer o DME da Putelas Vai chegar aqui Vai ajudar o nosso meio campo E aí como vocês podem ver aqui, ó Dá um bisu aqui rapidão Eu estou, como vocês podem ver ali do lado Com 2 milhões de coins E aí às vezes vocês falam Pô, eu tenho muita dificuldade Em conseguir coins Pra poder ter um time melhor A gente tá com vagas No grupo de trade Do WhatsApp Você vai ter um contato Pertinho comigo Eu vou mandar dicas lá Você vai poder tirar Suas dúvidas Então assim, cara É um valor muito baixo É muito acessível, né Pelo que você tem De benefício Eu recomendo muito Que você entre lá Principalmente você Que é novato no jogo aí E quer aprender E quer ter mais coins Vamos lá então O pacote 100k Garante um 84 Mas não Não é nem um walkout E não vem do evento, cara Sério Aí é um nerf Assim Diferente Eu confesso que eu nem vi quem é Eu não vi quem era Ah, stones Beleza Um 85 Por trás aqui Podia vir um mendi, né Pelo menos eu vendi o meu E simplesmente Fazia um uso melhor lá Das minhas coins Que estão investidas nele Cara, aqui agora Tá faltando O 82 E o herói Vamos ver se o herói Traz alguma coisa Eu vou fazer uma mandinga Aqui agora Eu vou vir aqui Nos packs promocionais Tem esse aqui de 500 Aí eu vou vir aqui Nos packs clássicos Vou abrir esse aqui De prévia Só pra tirar a mandinga Já vou esquipar Porque não é nada Vai ser um dia lindo Um dia que eu conseguir Tirar alguma coisa Aí vocês viram ali Que a EA colocou O bala pra fora E eu venho abrir aqui O 2081 Mas não é do evento E nem o walkout Você quer tirar um do evento Aí você vai ter que gastar, irmão Você vai ter que gastar Se por acaso Você quiser tirar algum do evento Vou dar aquela esquipada Braba aqui já Vamos ver se Fui bar ali Aqui Beleza Não vamos Exigir demais da EA Só que agora EA Você tem a oportunidade É um herói Ou heroína De nível básico E eu vou olhar Aqui um com vocês Eu nem vou pedir demais Eu nem vou pedir demais Eu só não quero tirar Outro riquem Cara Pode ser que pra mim Vou arrastar pra baixo Pra mostrar pra vocês Que eu tô sendo Humilde Pode ser Eu não quero Hobbit King também Pode ser o Brawling Que custa 300 mil Ou pode ser o King Que eu já tenho Que tá 207 Pode ser o King Vai Vambora Tô sendo humilde Tô sendo humilde Vamos faz a boa pra gente Por favor Beleza Passou o brilho Vambora É um homem Mas não é o Lookout Aí é de acabar Que erro é Parece que ele seleciona a dedo Assim ó E eles falam assim ó Vou te mandar só os piores Mas assim A gente tá numa crescente Por quê? Semana passada eu tirei o Riquem Nesse eu tirei o Queiro O Kanu eu já tirei O Nura eu já tirei O próximo vai ser o Dempsey É isso Vou te falar um negócio hein Que tristeza Que tristeza Sério Eu passo o final de semana ali Parecendo que você vai morrer Qualquer segundo Pra poder tirar a tristeza dessa aqui É isso Vamos ficando por aqui Tamo junto Boa semana é nóis E eu fui Tchau Tchau